Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente conversa sobre o livro Le Holder, A Vala dos Anônimos, do Alisson K. Le Holder, não sei se eu tô pronunciando certo porque é francês esse nome, tá? Esse é o nome do barco em que a história vai se passar. É o segundo livro que eu leio desse autor, só que esse é um livro um pouquinho mais curto, ele tem 91 páginas, tá? E ele é publicado de forma independente, então se você quiser ler esse livro, ele está disponível aqui no Unlimited e ele tem um subtítulo que é A Vala dos Anônimos, então é só você jogar lá esse título que você vai conseguir achar. Mas sobre o que se trata essa história? Esse livro ele vai se passar em 1819 em um navio, né, como eu disse, que é esse Le Holder, que é o nome do navio, que é um navio francês, que ele está partindo da África em direção à América, se eu não me engano, à América do Sul, com escravos para vender. Então aí a gente já tem toda essa ambientação da escravidão, essa coisa bárbara que aconteceu de fato, só que esse livro ele tem um toque fantasioso que aí já vai chegar lá nessa parte. Mas vamos lá, né? Como esse livro ele se passa durante uma viagem, a gente vai acompanhar essa forma com que os escravos eles eram transportados de um continente ao outro. Então se eu estou falando transportados mesmo, porque eles eram tratados de fato como uma mercadoria. Só que eles eram tratados de uma forma extremamente precária e desumana, então eles estavam ali no porão desse navio, não tinha cama, não tinha nada, não tinha, enfim, não tinha um pinico para eles fazerem xixi, entendeu? Então eles estavam sendo tratados assim, sendo obrigados a viver de uma forma extremamente precária. Então o livro ele já mostra esse caráter que é real, apesar do livro ser uma fantasia, tinha algo que aconteceu, algo que foi assim, uma barbárie na nossa história. Mas e aí ele tem toda essa ambientação e os escravos eles eram obrigados a viver dessa forma, né? Porque afinal eles foram capturados, alguns foram vendidos e por aí vai, cada um ele estava numa situação. E aí a gente vai vendo como que essa forma deles viverem era péssima, porque eles recebiam pouquíssima água, pouquíssima comida, e se eles tentassem beber um pouco mais de água, eles eram punidos severamente e ficavam assim, ó, dias sem beber água. Tanto que eles estavam numa situação tão desumana, tão irreal assim, que os mal-tratos eles eram constantes e alguns deles acabavam optando por não viver mais. Eles preferiam se jogar no mar, tem até um nome pra isso, isso de fato acontecia, tá? Naquele período, do que viver da forma que eles estavam vivendo, porque eles estavam ali de uma forma precária, e quando eles chegassem à América eles já imaginavam qual seria o destino deles, que não seria muito melhor ali do que eles estavam vivendo. E aí a gente entra com o nosso protagonista, que eu vou ter que ler o nome dele, porque é um pouco complicado, que é o Guedelet. O Guedelet, ele tá ali em meio a esse barco, e nesse porão onde os escravos foram colocados, haviam vários escravos de tribos que eram rivais uns dos outros. E o Guedelet, ele era um guerreiro na sua tribo, bem forte, e ele demora a entender a realidade em que ele se encontra, e aí em uma dessas situações onde ele tenta conseguir mais água, ele é espancado, ele sofre as consequências, só que os demais escravos que estavam ali, acabam que não estendem a mão pra ele, porque fica todo mundo naquele clima de cada um por si, e agora tá todo mundo meio que ferrado, não vão ajudar. Só que ele vai passar por muita fome, por sede, porque ele vai estar fraco, ele não vai conseguir levantar pra ele, se alimentar, os caras lá, os franceses que chegavam pra dar água pra eles, não vai estar nem aí, até que um cara, que era um cara, aliás, de uma tribo rival dele, vai estender a mão pra ele, vai ajudar, e aí eles vão se tornar grandes amigos. Só que assim, é sofrimento atrás de sofrimento, porque o livro, ele vai trazer muito dessa dura realidade que eles estavam, então em diversos momentos vai haver mortes, porque eles vão estar numa situação assim, sério, tipo assim, o lugar que eles dormem é o lugar que eles cagam, o lugar que eles mijam, então tem doença ali no meio, tem muita coisa, então eles vão estar vivendo de uma forma muito precária. Só que aí, chegando na parte da fantasia, o que que rola? Esse livro, ele vai ter um pouco de fantasia, mas vamos ter em mente que a gente tem 91 páginas, é um livro de 91 páginas, é bem pequeno. Então, como que a fantasia, ela aparece aqui? Quando alguns escravos começam a morrer e o Guedelê os toca, ele vai descobrir um novo mundo, um mundo que é meio sobrenatural, ele vai escutar uma voz ali nesse mundo, e é um mundo no qual o Guedelê não sabe muita coisa, mas ele sente o perigo que tem ali dentro desse lugar. E a partir desse contato que ele vai ter, coisas ruins vão começar a acontecer ali dentro, que eu não vou falar o que que é, porque como eu disse, são 91 páginas, se eu entregar demais, eu vou contar a história toda, mas saibam que tem esse elemento de fantasia aqui no livro. Mas vamos lá, essa é a sinopse básica, e agora eu vou falar o que que eu achei da história, tá? Eu gostei do livro, o livro ele é curto, mas ele funciona muito bem, ele, assim, analisando a narrativa e as características que eu peguei dele, o livro ele não se caracteriza com um conto, eu acho que ele tá mais pra uma novela do que pra um conto, tá? E o que que rola? Por ele ser muito curto, eu acho que essa parte da fantasia, ela fica muito nebulosa, assim, pra gente. E aí, fica com aquele gostinho de ficar mais, porque a grande parte do livro fica naquela coisa do palpável, naquela coisa do real, e aí, conforme a fantasia vai aparecendo de forma mais gratativa, só que no final que ela tem um ápice ali, com um certo ato do Guedelê, assim, vai chegar um momento ali que ele vai ter que fazer uma escolha, e aí, a partir dessa escolha, que a gente, que o elemento fantasioso se torna mais presente. Só que também é no final. Então, se o autor, que eu não sei se essa é uma intenção dele, mas se não for, fica aí a dica, quisesse fazer uma continuação a partir de onde que esse livro termina, eu acho que eu caberia muito, porque aí, a partir de onde que ela termina, o elemento da fantasia aqui, desse outro mundo, essa voz que o Guedelê escuta, poderia ser muito bem explorado e funcionaria, assim, talvez, sei lá, uma trilogia ou uma duologia, dependendo, assim, do número de páginas que ele estaria disposto a escrever, não sei, enfim. Mas é porque eu acho que cabe, assim, sabe, mais coisa pra essa história, porque fica... Quando a gente termina, fica aquela sensação de que a gente teve um... eu não sei se prelúdio é a palavra correta, sabe, uma amostra, assim, isso, acho que uma amostra, uma amostra de uma coisa que pode ser uma coisa muito boa, assim, esse livro, ele já é muito bom, ele... Esse ambiente da narrativa, como o livro, ele se passa todinho no navio, essa sensação, assim, de desespero que os escravos vão tendo, essa coisa da claustrofobia, porque, assim, afinal, eles estão dentro de um porão, dentro de um navio que balança pra caramba, porque tem mar, tem tempestade, tem mar, não sei o quê. Então, essa sensação, ela passa muito bem, essa coisa da melancolia que os escravos estão passando, a coisa da depressão, que eles vão ficando, né, tanto que eu falei, tem uns que decidem, que falam assim, olha, não quero mais ir, e se joga no mar. E aí, essa coisa, ela funciona muito bem. O que os escravos estão sentindo, principalmente o Gui Delé, que é o protagonista, fica tudo muito nítido. E aí, a parte da fantasia, eu acho que cabe, assim, uma continuação, que cabe um desenvolvimento um pouco maior. Não sei se a intenção do autor dá continuidade nessa história, mas eu acho que é uma boa, tá, como eu comentei, começar... Sabe aqueles livros que começam logo onde um termina? Exatamente, eu acho que ia ficar excelente, tá? Então, se você termina, você fica com aquele gostinho de quero mais. Mas aí, o que você pode fazer? Você que tá vendo esse vídeo e leu o conto e for com aquele gostinho de quero mais, você pode ler o outro livro do autor, que também tem resenha aqui no canal, vou deixar o link nos cards, não sei que lado que é, mas vai aparecer um negócio aqui. Que aí, né, você pode ler e ir dizendo, dando um spoilerzinho, que não chega a ser tanto um spoiler, um livro tem relação com o outro, mas de qual forma que eles se relacionam, aí eu não posso dizer, aí vocês vão ter que ler os dois e entender qual que é a relação que eles têm, tá bom? Mas é isso, gente, que eu queria comentar com vocês sobre esse livro. Ele é um livro bem curtinho, como eu disse, ele se caracteriza como uma novela, assim, então eu não posso entregar demais a sinopse, porque senão eu vou estar contando o livro todo, que o meu intuito aqui que esse vídeo foi deixar vocês com vontade de ler, tá? E se você quiser ler, eu vou deixar aqui na descrição o link pra adquirir esse livro em e-book ou pelo Kingdom Unlimited, tá? Lembrando que se você quiser assinar, você tem disponível 30 dias para experimentar de forma gratuita, podendo cancelar na hora que você quiser, tá bom? e aí dá tempo, olha só, você pode pegar o Kingdom Unlimited de um mês grátis e ler o livro, que afinal ele tem 91 páginas, em questão de horas, menos, sei lá, dependendo do seu último de leitura, uma, duas horas você finaliza essa leitura, porque a narrativa dele é bem fluida, os capítulos são extremamente curtos, então dá pra ler ele assim, bem rapidinho. E se você quiser acompanhar o autor, vou deixar o Instagram dele também, aqui embaixo, o link, aí você pode entrar em contato, conversar, tirar dúvidas sobre os livros deles, enfim, se você quiser um livro autografado, compra direto com ele e é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, um beijo e até o próximo.